Eu já venho aí, peraí, oficina escolar, artes de ofícios, consegue encher o pneu? Aqui é uma estrada para a CRF, olha a potência que é essa escola, velho E aí pibas, beleza com vocês pessoal? E aí quase embora, essa é a vida de quem passa uma semana com a Titã desligada Trabalhando fora e quando vai ligar a bichona, a bateria riada, essa é a vida Vamos ver se pega aqui, funcionou de manhã Oi, pegou E aí pibas, beleza com vocês rapaziada? Simbora Ela já sai envenenada Azuletona No último vídeo que eu gravei com ela, ela estava piscando Uma semana atrás isso Aí agora bota uma gasosa, né? Hoje galera Vou ensinar aí minha namorada A estar pegando na moto aí, dando os rolês aí na moto Então, para você não perder Esse próximo vídeozão, se inscreve aí no canal Para você não perder Eu ensinando ela A andar de moto Já tem a parte 1 aí Que eu coloquei Foi lá quando eu tirei a Titã, ensinei ela um pouco Já vem aí, peraí Já viu dessa, pessoal? Encostei aqui, esqueci o celular para passar o Pix Ah não, mas vou passar no cartão Vou passar no cartão Porque eu ia passar no Pix E deixei o celular carregando lá em casa Aí é muito chonguice Bota em 30 Vamos dar um rolê aqui na rua Ver como é que está o movimento Pegue, viu? Sim, a miséria Não vai fazer eu empurrar, não Tive que empurrar para pegar Valeu Vamos aqui na rua primeiro Vamos ver como é que está Tucaninho Vamos ver como é que está Tucano O cara se afobando Calma, calma, calma É só o furacão azul passando Olha, rapaziada Foi para dois pontinhos Antes eu botava 30 contos Só enchia um E o segundo já ficava piscando E eu me sinto abençoado É isso Já andei caindo aqui Nessa curvinha Geralmente fica um pouquinho de areia ali E já foi Passou, derrapou É, é Domingueira Nadeira Nada de nada Não sei se eu vou lá no Jorro Vou gravar um take lá no Jorro Por que Tucano, galera Tucano é assim hoje Nada, nada, nada Caraca Caraca Vixe Maria Ai, rapaziada Falaram pra mim O inscrito aí do canal O novo inscrito Pediu pra mim gravar aqui, ó Por dentro e por fora Não sei se é esse Acho que não é aqui não Aqui é onde ficam os padres As madres Aí eu tenho que pedir licença pra eles Pra tentar, né Ver se eles aceitam Pedir permissão Aqui, ó Oficina escolar Artes de ofícios É a antiga escola aqui, né A antiga escolona aqui de Tucano Eu não cheguei a estudar aqui, não Foi uma temporada Que a janelinha do saber Tava em reforma Uma coisa assim Aí eu vim pra cá Mas acho que aqui foi a Primeira escola de Tucano Uma das primeiras escolas de Tucano A ser construída Essa daqui, ó Antigamente as igrejas, tá ligado Dava aula Os padres, as madres Dava aula E aqui É histórico Então depois eu vou pedir Pra mim vir gravar aqui, ó Beleza? Ver se eu consigo Autorização Vou encher o pneu Esqueci de calibrar Já tá puxando No, não, não Viu, é só Tá kurtoso Nte Vou, viu Tchau Três o capacete acomodando esse motor vai defogar o Yoshi, viu como derrapa? dá uma calibrada aqui, pibos consegue encher o pneu? consegue? oi? aí vocês vão estourar aqui com 32 colocar uns 20 para ver aperta aquele primeiro botãozinho lá do pneu não, o de caísa não precisa soltar, não precisa apertar não mais tá furado não? não, né? tá bom, né? pronto tá piscando? tá piscando, tá gravando rapaziada, foi para 3 pontinhos, maluco 30 reais, velho será que faz diferença? também 6 e 38, né? galera, vou por uma rua que eu ainda não fui que eu ainda não andei que eu não gravei vou entrar aqui vamos pegar umas ruas diferentes com certeza vai ser novo aqui para vocês aí as ruas aqui de Tucano 2 anos com moto ainda não sei nem levantar a moto, hein? foi caçado aqui agora, essas ruas tem até uns menininhos brincando de... pegando os cavalos ali agora coração! coração! então, passando uma rua aqui que dificilmente eu passo Gravando aí pra vocês, galera Vou aqui por baixo agora Vou aqui de quebradinho Aqui foi na primeira trilha que a gente fez A gente pegou essa estrada aqui, eu nem conhecia Da hora Tem meu cheio Aqui é uma estrada Pra CRF Caviar com rapadura Vou entrar nessa rua? Bora Tá fechado ali o caminho 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 É piva, finalizar Olha na escola ali E é isso aí Só de rolezão no domingão Tucano Olha só como é que tá adiantado Se liga só galera Se liga só no grau Que é essa escola Olha a potência Que é essa escola Você já imaginou isso Tucano Rapaziada Evoluiu Então eu vou finalizando o videozão por aqui Tá ligado Se você não é inscrito aproveita e se inscreva Deixa lá e compartilha Tamo junto É nóis Falou Tchau